E já que a gente tá falando de Dia dos Namorados, gente, na era da tecnologia, o amor também foi aí pro mundo digital. É cada vez maior o número de casais que se conhecem e se relacionam pela internet. E em muitos casos, a história tem final feliz, viu? Nesta véspera de Dia dos Namorados, a gente vai conhecer duas histórias pra deixar o nosso coração bem quentinho. Já pensou se a vida fosse um tabuleiro de xadrez? A gente até tenta ensaiar algumas jogadas, mas quando a gente acha que tá prevendo movimento, pronto. A vida vai lá e se encarrega de mostrar quem manda no jogo, o amor. Mas o amor, em tempos de internet, mudou muita coisa, inclusive o jeito de conhecer as pessoas. O Eduardo e a Priscila são a prova de que o relacionamento à distância e nascido da internet dá tão certo que vira até casamento. Ele é de Penápolis e ela é de Belém do Pará, morando em Orlando, nos Estados Unidos. No momento, a gente tá bem distante. Vamos dar um exemplo aqui do rei estando aqui numa ponta e a rainha aqui na outra ponta. Mas o celular deixa a gente bem próximo. Essa história começou quando o Emerson acabou sendo o Cupido, sem saber. Ele tava querendo aprender inglês. Aí viu a Pri em um post lá em Orlando. E aí começou uma amizade. A gente começou a se falar, a gente tinha coisas em comum, né? Porque ela vinha de uma igreja que é lá em Orlando, né? E aí a gente começou a falar por meio do Instagram. Aí entrou no circuito o Eduardo, que viu a Pri, aí queria aprender inglês também. Agora o que foi que o Eduardo fez que lhe convenceu? Eu acho que a gente teve muitas horas pra conversar. A gente conversava às vezes até oito horas por dia, né? Então eu passei a conhecer ele de verdade. A vida se encarregou de organizar as peças. Se passou um ano e a Priscila veio pro Brasil casar com o Eduardo. Agora o próximo movimento desse jogo do amor é o Eduardo embarcar para os Estados Unidos. Tá indo por amor. Eu tenho certeza que lá ela vai me ajudar. E a família dela também que está lá, vão ser minha família lá e tudo dá certo pelo amor. Outro casal que se conheceu pela internet. Vinícius e Gabriele. Amigos nas redes, apesar de nunca terem se visto, eles já eram. Eu tinha o costume de adicionar pessoas que eu nem conhecia no Facebook. O grande desafio mesmo foi para o Vinícius começar o papo. Eu abri o chat com ela e digitei, foi um amigo meu. Apertei enter e mandei. O quê? Foi um amigo meu. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. E pouco tempo depois ela respondeu perguntando, olha, acho que você mandou pra pessoa errada, né? E a gente deu risada, é claro. Só que nisso eu já engatei pra um, desculpa, mas e aí? Tudo bem com você? Eu e o Vi, a gente se deu bem desde o primeiro dia. Então a gente sempre se deu bem. E ao longo do tempo, a gente cada vez mais se aproximou. A gente tem gostos muito parecidos. Então assim, eu falo que desde o primeiro encontro, assim, eu vi que ia dar certo. Há 10 anos que a gente tá junto, cada vez mais a gente tá mais próximo um do outro. Vamos comentar que as histórias desses casais, mesmo à distância ou pela internet, parecem até contos de fadas. E para a psicóloga do amor, nada aí foi sorte, mesmo na era digital. A questão foi a afinidade. Afinidade é primordial pra que o relacionamento inicialmente dê certo. Nesse processo, eu quero encontrar alguém que se afinize comigo, que goste das mesmas séries, dos livros, de sair ou de ficar em casa, enfim. Coisas que a gente se identifique pra falar, não, eu vou investir mais aqui. E aí vai chegando um momento que isso vai vindo pro real, né? Que a realidade vai bater na porta, né? E aí você vai vendo se essa afinidade realmente é verdadeira ou se é só papo pra boi dormir. Claro que não dá pra cair de cabeça, mesmo que esteja em jogo, o palpitar do coração. Relacionamento à distância ou pelos aplicativos, é sempre bom ter um pé na frente e outro atrás. Mas não esquece, não tenha medo de arriscar. E aí, ficou inspirado, depois de conhecer essas duas lindas histórias de casais que se conheceram pela internet e tiveram esse final feliz? E, ó, os solteiros de plantão têm que pegar as dicas da nossa psicóloga do amor, Laís, que trouxe aí dicas valiosas pra gente conseguir seguir o mesmo caminho e entrar também nesse jogo, nesse tabuleiro do amor. Parabéns, viu, aos dois casais que participaram da reportagem. E não só pra eles, mas como pra todo mundo que tem seu crush, sua crush. Aproveite muito o dia dos namorados, combinado? Bem agarradinho.